Música Pouco mais de 20% das nossas escolas tem uma infraestrutura que é aquela considerável adequada para os alunos e também para os profissionais, para os nossos professores. Cerca de mais de 70% das escolas urbanas e mais de 90% das escolas rurais hoje tem uma infraestrutura muito limitada e pequena, inadequada à necessidade tanto dos alunos quanto dos professores. Eu acredito que uma questão que seria importante, até numa revisão do PNE, é nós termos algumas metas. Quando a gente tem 20 metas, na minha visão, é muito difícil você alcançar. Se a gente tivesse poucas metas, mas se fizéssemos todo um trabalho, que é a união, que é a sociedade, que o Brasil pudesse se engajar para poder atingir essas metas, na minha visão, seria mais fácil atingir o PNE. Agora, tudo isso tem uma base importante, que é o professor. Precisamos valorizar o professor, precisamos cumprir aquilo que está estabelecido, o piso nacional. É inacreditável que em muitas cidades do Brasil não se cumpra esse índice. Temos que trabalhar a questão também da melhoria dessa qualidade. E essa qualidade vem sim com o investimento no professor. Bom, eu entendo que, para a valorização dos nossos professores, é investir em cursos de especialização aos nossos profissionais, melhorar também as condições dos nossos profissionais dentro da sala de aula, investir em infraestrutura, investir em novas tecnologias e, além disso, melhorar também a remuneração dos nossos profissionais de educação. Legenda Adriana Zanotto